Eu sou mais uma que o passado judiou da minha trajetória Pancada que não te derruba, só te fortalece a história pra memória Eu tive muito medo, mas eu resolvi abraçar minha coragem Quero provar de cada sonho, já que eu tô nessa vida de passagem Eu me levanto todo dia e saio pra cantar Eu vou pra luta mesmo sem saber se eu vou ganhar O desafio pra mim agora é interessante Tô com mais vontade de vencer do que eu tinha antes História, olha eu aqui fazendo história O final sempre é o recomeço Meu sonho tem endereço Pra vencer na vida é caro e eu já paguei o preço História, olha eu aqui fazendo história O final sempre é o recomeço, meu sonho tem endereço Pra vencer na vida é caro e eu já paguei o preço E paguei caro demais Eu me levanto todo dia e saio pra cantar Eu vou pra luta mesmo sem saber se eu vou ganhar O desafio pra mim agora é interessante Tô com mais vontade de vencer do que eu tinha antes História, olha eu aqui fazendo história O final sempre é o recomeço Meu sonho tem endereço Pra vencer na vida é caro e eu já paguei o preço História, olha eu aqui fazendo história O final sempre é o recomeço Meu sonho tem endereço Pra vencer na vida é caro e eu já paguei o preço O penal sempre é caro e eu já paguei o preço E paguei caro demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh